Item 2, processo. 48.568.16.2013.65. Resultado da audiência pública 67 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para a proposta de alteração do CAPT do artigo 107 e do parágrafo 1º do artigo 109 da resolução 4.4 de 2010. Para adaptá-los às exposições do decreto 7.891 de 2013, com a redação do decreto 8.221 de 2014. Diretor-relator, doutor André Bittoni. Em 2 de dezembro, senhores diretores, 2 de dezembro de 2014, na ocasião da 45ª reunião pública, este colegiado decidiu, unanimemente, aprovar a instalação da audiência pública nº 67 de 2014, que ocorreu entre 3 de dezembro de 2014 e 15 de janeiro de 2015, para acolher subsídios adicionais à proposta de alteração do CAPT do artigo 107 e do parágrafo 1º do artigo 109, ambos da resolução normativa 414, que trata do desconto aos irrigantes e aos agricultores. E o intuito da audiência pública era adaptar a redação da resolução da ANEL às disposições do decreto 7.891 de 2013, com a redação que lhe foi conferida pelo decreto 8.221 de 1º de abril de 2014. Após o período de contribuições, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição da ANEL, por meio da nota técnica nº 5, de 2015, analisou, então, essas contribuições recebidas em audiência pública e recomendou aprovar a proposta de alteração da norma na exata forma como foi submetida à audiência pública. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a chancelou ao relatório. Procuradoria Federal da ANEL, aqui, essa audiência pública foi só para ajustar a 414, as alterações do decreto 8.221, que, por sua vez, havia modificado a redação do decreto 8.7891, que tinha modificado o tratamento dos descontos, e aqui foi um ajuste para que os descontos, essencialmente, continuassem da forma como eram, eventualmente, percebidos incidentes sobre o fio e a energia. A Procuradoria exarou aqui o parecer 253 de 2015, que examinou a resolução normativa, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Para justificar a abertura da audiência pública, essa relatoria registrou, fundamentada na nota técnica conjunta, número 33, das extintas SRC e SRE, que a nova redação do decreto implicaria a necessidade de se alterar a resolução 414, especificamente no artigo 107 e no paráfro 1º do artigo 109. E o quadro 1, senhores diretores, apresenta a redação atual dos dispositivos e o trânsito proposto pelas superintendências e submetido à audiência pública, e cujo resultado, após a audiência pública, preserva-se a redação proposta. Então, no artigo 107, a redação atual, assim dispõe, que a distribuidora deve conceder desconto especial na tarifa de fornecimento aplicável ao consumo de energia elétrica ativa. A redação que vai passar a vigorar, fruto dessa decisão, assim dispõe, que a distribuidora deve conceder desconto especial na tarifa de uso do sistema de distribuição e na tarifa de energia. Então, a gente muda fornecimento e deixa pontual tarifa de distribuição e tarifa de energia. E no 109, parágrafo 1º, a redação atual, assim dispõe, que é vedada a aplicação de mais de um desconto concomitante. E a redação que vai passar a vigorar, assim dispõe, que é vedada a aplicação cumulativa dos descontos previstos nessa sessão, com aqueles definidos no artigo 1º do Decreto 7891, de 2013, exceto para as unidades consumidoras do Grupo B, os quais devem ser concedidos após a aplicação dos descontos referente à classe rural. É esse o ajuste que está sendo feito. E na audiência pública, nós tivemos duas contribuições, uma do Grupo EDP e uma do Grupo Equatorial. Por meio da nota técnica nº 5, a SRD agora, que diante da modificação que fizemos no final do ano, assumiu essa atribuição, então a SRD nos informa que, em sua contribuição, o Grupo EDP limitou-se a concordar com a proposta submetida à audiência pública. Já o Grupo Equatorial expressou o inconformismo com a forma do desconto dos irrigantes e aquicultores, que efetivamente apurado pela área de tarifa. E nos processos tarifários, revisões e reajustes. observa-se que não é esse o objeto da audiência pública, razão pela qual o inconformismo ele é registrado, mas não é no âmbito dessa audiência pública. Ele deve ser tempestivamente apresentado nos devidos processos tarifários, que hoje são conduzidos pela Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT. E destaca-se os seguintes trechos de manifestação da Procuradoria por intermédio do parecer 253, é o que o Ricardo já teve a oportunidade de colocar aqui na sessão. E assim, por considerar que o texto submetido à audiência pública se encontra compatível com o decreto de 2013 e com a redação do decreto de 2014, julga-se que a proposta está apta à aprovação pelo colegiado. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48500-6816-2013, dígito 65, voto pela emissão de resolução normativa, minuto anexa, a fim de alterar o capto do artigo 107 e o parágrafo 1º do artigo 109, ambos da resolução 414 de 2010, para adaptá-los às disposições dos decretos ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão da resolução normativa da minuta anexa, a fim de alterar o capto do artigo 107 do parágrafo 1º do artigo 109, ambos da resolução normativa 414, para adaptá-los às disposições do decreto 7.891 de 2013, com redação dada pelo decreto 8.221, de abril de 2014. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.